No início do mês, Márcia Miranda foi com a irmã para Portugal. Nos primeiros dias, elas conseguiram fazer os passeios, a circulação de pessoas estava normal. Foi então que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19. O voo de retorno, que estava marcado para o dia 24 de março, foi cancelado. A viagem para Portugal acabou virando uma angústia e a distância ficou ainda maior. A Márcia está em isolamento social por conta do novo coronavírus e as meninas em casa, torcendo para que a mãe volte o mais rápido possível. Quando estava começando a situação, a gente estava até zoando com ela. Ah, você vai conseguir voltar? Não. Vai ficar presa aí. Mas na hora que foi cancelado, realmente, a gente viu que a situação não era bem assim. A gente passa a maior parte do dia junto, quando a gente está em casa, não está na faculdade. Minha mãe que resolve tudo, faz tudo. Aqui é tudo, ela resolve tudo para todo mundo, não é só aqui em casa. Todo mundo aqui de perto é minha mãe que resolve. Então estava todo mundo esperando ela voltar para resolver os problemas. E ela não voltando, está todo mundo com problema acumulado e com saudade. Hoje as filhas e o marido conversam com Márcia por vídeo. Essa é uma das formas de matar a saudade enquanto ela não volta. Fala aí o que você está fazendo. Eu estou aqui, quietinha, não saio de casa, não faço nada. Eu posso começar a falar com os carros. Nossa, sexta-feira você volta. A mulher diz que não imaginava que isso ia acontecer. A gente fica em desespero, né? Ainda mais eu que sou muito agarrada com as meninas, com todo mundo aí. Eles não estão dando suporte nenhum para a gente, né? Sei que no aeroporto eles estão olhando, né? Antes de ir, acho que passa em dois lugares que eles estão olhando como é que estão as pessoas. Eles estão com febre, fazendo perguntas, né? Eles não deixam entrar todo mundo no mercado, não. Acho que agora só está entrando duas pessoas. O mercado é enorme e entra duas pessoas. Segundo Jéssica, uma das filhas de Márcia, o contato com a empresa aérea é sempre difícil. Por isso, outros brasileiros que não conseguem voltar de Portugal criaram um grupo no WhatsApp. A gente passava o dia inteiro no telefone para tentar ter alguma resposta. E eles ficavam enrolando cada vez mais. Marcava para o dia seguinte, aí eu ligava de novo, nada. Dia seguinte de novo, nada. E aí a situação só foi apertando, porque ficamos naquela angústia de minha mãe voltar e dela também querer vir embora, né? Matar a saudade. Diante de tudo que está acontecendo, todo mundo fica mesmo naquela apreensão, né? A coisa só andou para frente quando ela descobriu que tinha um grupo de WhatsApp de várias pessoas que estavam com a viagem cancelada. E aí com essa pressão de todo mundo na companhia aérea foi que ela conseguiu ter uma resposta e a remarcação do voo. O grupo criou uma petição pública para cobrar respostas efetivas. Eles arrecadaram mais de 750 assinaturas. Agora a família conseguiu reagendar o voo para sexta-feira. Agora elas estão disparando, né? Não vê a hora de voltar, né? Não vê a hora de voltar, só isso. O que eu mais penso é só em voltar para casa. Só voltar, voltar e não vejo a hora. E agora parece que até chegar o dia, parece que a hora não passa. Ela deu sorte que ela está na casa da minha tia, mas os tantos outros que tem lá, que tem mais de 100 pessoas, estão tendo que gastar dinheiro com hotel, com alimentação, até mesmo dormir no aeroporto. Então está uma situação bem complicada mesmo. Volta logo! Tchau, 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 tchau.